Difícil é não arranquear um sorriso com tanta fofura. Por onde passam, os dois cachorrinhos terapeutas vão chamando a atenção, interagindo, ganhando afagos e deixando o dia mais leve no centro de reabilitação. O Haruki veio de gorro de Papai Noel. O peludo da raça husk siberiano tem dois anos e um exótico par de olhos, um de cada cor. E veio a caráter com um gorrinho de Papai Noel. A hiena veio vestida de bailarina, toda colorida e cheia de frufrus. Hiena e Haruki são cães terapeutas do programa de terapia assistida por animais da Universidade Federal de Goiás. Eles fizeram um passeio pelos ginásios de reabilitação do crer e levaram amor e alegria aos pacientes e acompanhantes. Maravilhoso, eu adoro animais também, muito fofo. E ela parece que é tão calminha, tão meiga, né? Adoro um carinho. A Mariana é veterinária e tutora da hiena. Há quatro anos elas participam do programa Cão Terapeuta. Normalmente eu sempre coloco uma roupinha, uma sainha nela. Quando ela vê a roupa ela já fica toda animada. Aí entra no hospital, já fica com comportamento diferente, já cumprimenta todo mundo, aceita carinho, faz festa pra todo mundo. A hiena, gente, é uma lady, é esse docinho aqui, muito calma, ela interage com muita facilidade. E ela tem até o crachazinho, olha, aqui tá escrito Doutora Hiena, que é o crachazinho de Cão Terapeuta. Ela tem sete anos de idade, ela foi adotada pela Mariana quando ainda era bem pequenininha. E Mariana, além de todo esse conhecimento, né, do hábito da cachorrinha, que é calminha, tem todo um cuidado com vacina, com higiene no dia que precisa vir pra cá. Isso, as vacinas tem que estar em dia, o vermífugo, carrapaticida e exames de sangue de seis em seis meses como check-up. Aí no dia da visita, banho obrigatório pra eles virem sempre limpinhos, cheirosos e não oferecer nenhum risco, né, pra saúde dos pacientes. A presença dos pets tem o objetivo de promover um momento de relaxamento e estímulos, contribuindo no processo de recuperação do paciente. Só de olhar os bichinhos aí, bem tratados, bem cuidados aí. Mais leve? A pessoa aí, o dia já, já ganhei o dia já. Dona Arlinda faz fisioterapia três vezes por semana e amou as visitas. Muita alegria animada, ela não é brava, ela é inteligente, ela sabe ver a pessoa, conversa com ela. A senhora gostou da visita? Eu gostei, muito bom. Gente, a vibe aqui já é outra, o Haruki, ele já é mais ativo, mais extrovertido, né, olha lá, dá patinha. Dá patinha. E se eu agitar ele aqui um pouquinho, ele começa a querer pular, sair, vamos lá, Haruki, Haruki. Aí, aí. Mas vamos acalmar ele, vamos deixar ele quietinho aqui, que ele ainda tem um passeio pra fazer, né, pra visitar outras alas aqui do hospital e vou conversar um pouquinho com o Luiz. Luiz, ele é um filhotão, a gente pode dizer, um cão jovem, dois anos de idade, né? Sim, dois anos de idade. Ele tem muita energia, muita bagunça. Isso também é uma característica boa, não quer dizer que ele não seja adequado pra estar aqui no ambiente, né? Sim, com o adestramento correto, qualquer cachorro pode vir aqui e fazer o trabalho. Não importa se ele é muito agitado ou se ele é quietão. Para o Luiz, é uma satisfação ver a alegria que o cachorro proporciona a cada visita. Todo mundo que ele chega aqui no hospital, as pessoas falam que alegrou o dia da pessoa, então é muito gratificante pra gente. Bate aqui de novo, bate aqui de novo. Ah, muito bem, muito bem.